Olá pessoal, sou Thiago Pettini, doctorepple.com.br e nesse vídeo eu vou te ensinar como fazer uma foto e pôster de contato no iOS 17. O que é isso? É uma imagem que vai chegar para a pessoa, para aquelas pessoas que você mandar uma mensagem ou ligar para aquela pessoa, a tela da pessoa vai aparecer as informações que você colocar. Então a gente vai entrar no aplicativo de contatos aqui do seu iPhone, dentro do aplicativo de contatos você vai puxar tudo para baixo, vai chegar lá no topo da sua listagem que vai aparecer o seu cartão. Entrando no seu cartão, ele já vai te dar essa opção aqui, foto e pôster de contato. Vai tocar aqui e vai clicar no continuar. Toca no continuar e aqui você tem algumas opções. A primeira opção é colocar o seu nome e sobrenome. Você pode deixar só o nome se você quiser, mas você pode tocar aqui e escrever a informação que você deseja. E depois aqui embaixo você vai escolher a imagem que vai aparecer. Você pode abrir a câmera e fazer uma foto naquele momento, você pode escolher uma foto da sua fototeca, você pode utilizar um Mi Mode ou pode utilizar um monograma que seria as iniciais do texto que você colocou aqui. Então vamos tocar no monograma primeiro para a gente ver? Olha lá, você escolhe aqui o monograma, aqui no TP lá embaixo à direita você pode escrever outra coisa que você queira, uma outra inicial que você queira, toca no concluído. E aqui embaixo à esquerda você toca na cor para escolher a cor de fundo. Dá para você trocar a cor de fundo e deixar mais clarinho, mais escuro, enfim, do jeito que você quiser. Ele já tem essa paleta de cores aqui, mas você pode tocar no disco de Newton aqui para poder escolher dentro da grade, do espectro ou dos controles com um valor exato. Aqui como se fosse a logomarca de uma empresa que tem aquele tom específico, né? Você pode escolher aqui ou até pelo número da cor Rex aqui para a cor exata que você precisa. Ok? Tocou aqui, se você quiser dar um ok, ele já vai salvar essa informação e pronto. Eu vou no cancelar aqui para mostrar os outros para vocês. A gente tem aqui o Mi Mode também, que você pode escolher os Mi Modes padrão que a Apple já oferece, ou então o Mi Mode que você já criou para você aí. Então, tocando no seu Mi Mode, ele vai poder olhar para a câmera e você vai poder fazer uma cara que você queira. E tocando na câmera, ele já vai salvar essa face que você fez. Eu posso mostrar a língua aqui, piscar um olho, enfim. Posso fazer a cara que eu quiser e tocar na fotografia aqui na câmera para poder fotografar. Ou então escolher o Mi Mode que ele já oferece aqui também. Tem vários rostos, vários gestos aqui, etc. Vamos colocar esse aqui do Santo aqui, por exemplo. Pronto. Tocando no seguinte lá em cima à direita, ele me coloca a imagem, onde eu posso trocar o meu nome aqui também. Eu tenho esse botão lá embaixo à direita, onde eu vou mexer aqui no efeito de profundidade, ou desativar esse efeito de profundidade. Dependendo da foto que está aqui no fundo, da cor que está aqui no fundo. E aqui embaixo à esquerda, de novo, a gente mexe na cor do fundo, igual da outra vez, tá? Tocando na cabecinha aqui, você troca o Mi Mode. Pode escolher um outro Mi Mode que você queira. Você está desperdiçando seu iPhone, iPad, Mac? Ganhe tempo e produtividade com nossos cursos. Você vai aproveitar melhor seu Apple. Matricule-se em doctorapple.com.br Tá, vamos supor que eu não queira o Mi Mode, eu queira uma foto minha. Então eu vou no cancelar lá em cima à esquerda. Eu vou aqui em fotos, ele vai escanear a sua fototeca para encontrar fotos que apareçam no seu rosto. No caso aqui da minha fototeca, eu só tenho essa aqui com o cabelo todo para cima. Então aqui a gente escolhe, a gente tem a opção aqui de alternar entre estilos. Então se eu arrasto o meu dedo da direita para a esquerda, eu coloco aqui em preto e branco, eu coloco aqui nesse sépia, nesse outro sépia, cor lavada, né? E eu posso também juntar os dedos, fazer a pinça na tela para poder recortar, né? Diminuir aqui ou então posicionar um pouco mais para cima e tal. Enfim, eu posso fazer da forma como eu quiser. O legal aqui, perceba que se eu colocar um pouquinho acima do nome, ele vai colocar o nome no fundo, como se tivesse dois degraus aqui de profundidade, né? Dois graus de profundidade. E aí a gente pode tocar nos três pontinhos lá embaixo à direita para mexer se tem realmente esse efeito de profundidade ou não. Se eu não quiser o efeito de profundidade, eu toco aqui e aí ele vai colocar o texto na frente da minha cabeça aqui no caso, né? Eu gosto desse efeito de profundidade, fica bem bonitinho. E tocando no Tiago, tocando no nome aqui, eu posso mexer na fonte, eu posso escolher uma fonte diferente. Então eu tenho algumas fontes aqui para poder escolher. E eu também tenho a largura da linha dessa fonte. Deixar ela mais grossa, mais negrito, né? Ou então mais fininha. Da forma como você quiser, você escolhe aqui do jeito que você achar melhor, tá? A cor também. Eu posso mexer na cor aqui desse texto, né? Eu tenho várias cores da paleta e também tenho o disco de Newton para poder escolher a cor que eu quiser. Vamos colocar um, sei lá, um azul, sei lá, um azul mais escuro para dar um destaque. Aqui acho que tem que ser mais claro para dar um destaque. Aí, pronto. Aí está feito. Na hora que eu tocar no OK lá em cima à direita, ele já vai salvar e agora todas as pessoas que estão no meu contato, né? Que fazem parte da minha listagem de contatos, que eu ligar para elas, no telefone delas vai aparecer essa imagem para elas aceitarem a ligação ou não. Então agora aqui é só tocar no Continuar e está salvo esse pôster, como a Apple chama aqui no iOS 17. Legal? Espero que tenha aprendido esse recurso novo. Precisando de aulas ou suporte técnico, acesse doctorapple.com.br. Lá no site você encontra os cursos completos para vocês se matricularem e também os meus contatos, caso você necessite de um suporte técnico, uma consulta, uma aula VIP. Eu fico à disposição para a gente agendar um horário para esse atendimento ao vivo online, ok? Fico à disposição de vocês. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.